Vídeo de hoje no Rods Online, eu e minha amiga Clara Lima vamos falar sobre os 45 anos de Destroyer do Kiss Fala aí galera, beleza? Rodrigo aqui, sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever E para você que já é inscrito, já é da casa, muito obrigado por mais uma visita Vou pedir para você deixar aquele like maroto E antes de eu e Clarinha começarmos a falar sobre esse álbum aqui, Kiss Destroyer Que está completando 45 anos Antes disso, vou lembrar você que nós estamos no Spotify Inclusive esse episódio aqui vai também para o Spotify em formato de podcast Você que curte ouvir um podcast enquanto você lava a louça, né Clarinha? É, lava a louça e dirige, né? O que for Aí você vai lá, bota lá Rods Online, você vai poder ouvir todos os nossos bate-papos, as nossas lives, tudo em formato de podcast E o Rods Online está também no Instagram e no Facebook No Instagram está aparecendo aí na tela para você, tem também na descrição do vídeo E no Facebook, segue a gente lá, é Rods Online, é só botar Rods Online no Facebook para você seguir a gente Clarinha, hoje vamos falar de Kiss Destroyer E aí, o que você acha do Kiss Destroyer, Clarinha? Que está completando 45 anos de vida Eu acho um puta disco, né? Foi o primeiro disco do Kiss que o nível da produção foi elevado realmente Não só as canções são sensacionais, mas a produção, a texturização, a timbragem, tudo é incrível E eu acho que esse é um álbum de metal, não de hard Você acha um álbum de metal, Clarinha? Eu acho, eu acho que é o álbum mais metal que o Kiss tem, dos que eu ouvi até hoje Recomendo que você ouça Kiss Revenge Você vai mudar a sua opinião É mais metal do que isso Kiss Revenge de 1992 Esse você não ouviu ainda, né? Não, conheço pouco esse Aliás, deixa eu lembrar a galera aqui que a Clarinha só conhecia os clássicos ali do Kiss E aí começou, graças à influência do Rods Online, a Clarinha começou a mergulhar na discografia do Kiss, né Clarinha? Discografia e as histórias e as biografias, eu entrei nessa pira aí há alguns meses E agora eu virei uma fã assim mais completa da banda do que eu era Tá gostando, Clarinha? Tá gostando? Tô, tô curtindo bastante E tanto as músicas quanto as histórias, as biografias, a forma de ver dos caras A forma de lidar com negócios que os caras têm Tudo isso me interessa muito A biografia do Paul Sun, ele foi uma das melhores que eu já li na minha vida É sensacional mesmo Eu acho que é um livro que todo músico deveria ler Mesmo aqueles que não ligam pra Kiss, eu acho que é um livro, assim Que realmente traz muito pra pessoa E não só, é legal não só Pra quem é fã da banda, né? Pra conhecer ali os bastidores do Kiss Porque, afinal de contas, o Paul Sun, ele é a cara do Kiss Muita gente fala do Dini, é óbvio, existe a parceria ali, a cumplicidade O Dini desde o início Mas o Paul Sun, de uns anos pra cá Se não fosse o Paul Sun, talvez o Kiss já tivesse até terminado Aliás, lá nos anos 80, quando o Dini quis fazer a carreira dele de ator Talvez ali o Kiss tivesse terminado Se o Paul Sun não tivesse tomado as rédeas da situação Então, ali também Pra você conhecer um pouco os bastidores da banda E da história de vida do Paul Sun, ali De superação, do cara Perseguir os sonhos dele ali O cara queria muito aquilo Então ele correu atrás Então é muito legal a biografia dele Por conta disso também Né? Fala, fala, pode falar Ele é um cara que tem uma postura que eu acho muito impressionante Ele é muito autocrítico Sim, é verdade Ele relata as coisas sempre com autocrítica Sempre falando Isso aqui eu fiz bem Isso aqui eu poderia ter feito melhor Isso aqui eu me arrependo Então ele tem uma autoreflexão Naquilo que ele fez que é muito interessante Verdade Bom, então falando um pouquinho sobre o Kiss Destroyer Que é o quarto álbum de estúdio do Kiss Foi lançado no dia 15 de março de 1976 Eu não era nem nascido ainda Pela Casa Blanca Records E foi o terceiro álbum do Kiss A entrar no top 40 dos Estados Unidos E esse álbum aí Ele foi, como a Clarinha já falou Ele foi o primeiro grande sucesso do Kiss Falando em álbuns de estúdio, né? Porque os três primeiros Eles não tinham feito tanto sucesso Quanto o Destroyer fez no seu lançamento O Kiss explodiu mesmo com o Kiss Alive E aí criou-se uma expectativa muito grande Em cima da banda E aí a gravadora Óbvio Encheu os cofres de dinheiro aí Graças ao Kiss Alive E aí eles puderam fazer Uma produção mais refinada No Kiss Destroyer E aí eles contrataram o produtor Bob Ezrin Que já era um produtor conceituado E já tinha trabalhado Inclusive com o Alice Cooper Não é isso, Clarinha? É isso Eles ficaram impressionados Com o trabalho do Alice Cooper E o Bob diz que ele ouvia Sempre falar no Kiss De essa banda é sensacional Você tem que produzir essa banda Então ele começou a se interessar E encontrou os caras Num prédio comercial E aí se apresentou para os caras E aí depois foi a ideia Do Bill O'Coin chamar ele Não foi isso? Sim, foi isso mesmo Foi isso mesmo E aí a gente vai entrar Na parte de produção do disco Porque o Kiss chegou com as demos E muitas das demos de música E o cara rejeitou Falou, não, não quero nada disso Essas letras assim Eu sou um rockstar E venha transar comigo E falou, não quero nada disso Vamos mudar o patamar Mudar o... O Paul Stanley disse que ele nunca Escreveria uma letra Como Detroit Rock City Se não fosse o Bob Exatamente E só acrescentando, Clarinha O Kiss Eles chegaram com 15 músicas Nessa demo aí E o Bob Ezrin Ele rejeitou praticamente tudo Eles acabaram aproveitando Algumas coisas, né Retrabalharam algumas versões Foi o caso de God of Thunder Detroit Rock City também Que eles retrabalharam ali Tinha uma música chamada Mad Dog Que eles mudaram Que acabou virando lá A Sweet Pain E aí aproveitaram os riffs também Dessa música Mad Dog Que foi pra música Flaming Uve E o resto Praticamente foi descartado O Kiss acabou usando Depois algum desse material aí No álbum Rock and Roll Over No disco solo do Gene Em 1978 E algumas coisas Nunca foram lançadas Eu acho interessante Os detalhes de produção Desse álbum Porque o Bob Ezrin Ele trouxe Como é que pronuncia o nome dele? Bob? Bob Ezrin Bob Ezrin Bob Ezrin Bob Ezrin Alguns detalhes de produção Que são bem interessantes Nesse disco Por exemplo Pra dobra de guitarra Do Detroit Rock City Ele gravava Ele gravava uma guitarra E aí baixavam O pitch Um tiquinho E gravavam outra guitarra Pra dar aquela sensação Grandiosa De guitarras preenchidas E foi feito também Tanto nessa música Quanto em Shattered Out Loud Foi feito o preenchimento Dos acordes Com o piano de cauda A gente escuta Esse detalhe No final do refrão Do Shattered Out Loud A gente consegue ouvir O piano ali operando Clarinha Foi interessante você falar Essa questão aí Porque os primeiros álbuns Do Kiss Eles eram álbuns Muito crus Os caras iam lá Pro estúdio Eles tocavam Não tinha nada Muito refinado E pela primeira vez O Kiss contou Com coral Com cordas Com piano E teve até A questão lá Que eles incluíram Na Great Expectations Que é uma música Que tem as crianças Cantar Aliás eu adoro Essa música E parece que tem Um pedaço lá Eu não sei se você Leu sobre isso Que é uma música Do Beethoven Piano Sonata Número 8 Já leu? Não Não sabia O Bob Ezrin O Bob Ezrin Ele trouxe Todo um panorama Diferente pra banda Aliás Deixa eu recomendar Aqui pra galera Esse livro aqui Aliás Eu já fiz um vídeo Também falando Sobre os livros Do Kiss Que eu tenho Que eu já li As recomendações Vou deixar no card Pra vocês conferirem E um deles É esse aqui Que é o Kiss Kiss Por trás das máscaras Esse livro É um espetáculo É Eu tenho ele também É uma versão digital É espetacular Esse livro é muito legal Cara Esse livro é muito legal E ele E ele Vai Eles vão comentando Né Disco por disco Né Deixa eu tentar Achar o Destroyer Aqui pra mostrar Pra galera E aí tem a Tá aqui ó Destroyer E aí é legal Não sei se vai dar pra ver Acho que vai dar pra ver Aqui ó Destroyer E aí tem a ficha técnica E aí tem várias Tem o depoimento De várias pessoas Ligadas à banda Então tem Do Bob Ezrin Tem do B.O.Coin Tem da própria banda Né Do Paul Stanley Do Ace Tem Do Peter Tem aqui um sujeito Chamado Corky Stasiak Que agora não me recordo Quem é É Jay Messina Então Aqui ó Aí tem É bem legal É Aí tem o depoimento Da galera Falando aí sobre Sobre as gravações E tal O que que rolou Durante o O As gravações Do Destroyer E depois tem um outro Detalhe interessante Que são As faixas Comentadas Ó Tá aqui ó Começando aqui Com Detroit Rock City Aí tem ali o O depoimento Do Paul Stanley Aí tem também Aqui o Bob Ezrin Então eles vão Faixa por faixa Né Eles comentando A percepção deles Na época da gravação Do Do Destroyer E aí o que é legal também É que muitas vezes O O Paul Stanley Tem a percepção É De determinada música Né De um jeito E o Gene O Ace Completamente Diferente Aliás Ô Clarinha Eles falam Que o Bob Ezrin Que era um inferno Gravar com o Bob Ezrin Que o Bob Ezrin Exigia demais deles Né cara O Bob Ezrin Pelo que eu entendi Ele era um cara assim Muito curto e grosso Assim Tipo Ah Toca aí o que você trouxe Ah isso aí tá uma merda Ele era assim Meio Não tinha muito tato não Falava mesmo E o Paul Stanley E o Gene Gostaram disso Porque eles acharam Que a banda Precisava de disciplina Pra poder se organizar E gravar Só que pro 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 Ace E pro Peter Chris Parece que foi uma experiência Assim emocionalmente Mais brutal Eles relatam Né O Peter Chris Foi colocado muito Pra praticar partes E pra aprender Terminologia teórica Porque o Bob Reclamava que não conseguia Se comunicar tanto com ele Assim na hora de decidir as coisas E o Ace Se queixa Que o Bob Ficava muito em cima O Ace gosta de tocar Mais relaxado Não gosta de ser pressionado Então eles não Eles não gostaram Da experiência Embora tenham Gostado do resultado Sonoro Né O Ace tem cara De ser aquele cara Mais preguiçosão Né cara Eu lembro dele contar Isso aí Que tinha dias Que ele Tinha nem vontade De aparecer Porque ele falou Que ele ia se aborrecer Com o Bob Ezrin Que ele preferia Ficar na Que ele já Tinha passado a noite Na balada Já Já tava meio chapado Aí tinha que tocar Ele Porra Esse cara vai Me encher o saco Acho melhor não ir Parece que ele ficou Evitando mesmo Né É Ele reclama muito Agora o Peter Chris Por sua vez Ele elogia bastante O Bob Ezrin Porque ele fala Que o Bob Ezrin Valorizou bastante Ele né Valorizou A bateria desse disco É outra coisa Né Ele levou o Peter Chris Pra uma performance Interpretativa Ele apertou o cara E tirou ali O que o cara Podia fazer Que ele não tava Fazendo anteriormente Né Então A bateria Foi muito valorizada Nesse disco Então é um negócio Que deu trabalho Mas realmente Tirou o melhor Do cara ali Né Como músico Verdade Inclusive O Peter Chris Fala que A música Bat Só foi pra frente Por conta do Bob Ezrin Né cara Isso Que foi meio que Parceria dele Com o Bob Né É E os caras Sacaneavam O Peter Chris Falavam que aquilo ali Não tinha que estar No álbum Ficaram sacaneando Pra caramba E o Segundo o Peter Chris O Bob Ezrin Que bancou Não cara Vai pro álbum Essa música Tem potencial E tem aquela História clássica Né Clarinha De que o De que a faixa Bat Ela não Não seria usada Como single Né cara Era Era um lado B Era pra ser Um bônus ali Né Pra quem Exatamente Um brindezinho Né Exatamente Porque Na verdade Os singles Escolhidos Do Destroyer Foram Shout It Out Loud God Of Thunder Flaming Uve E Detroit Rock City Eu acho que Beth É uma música Leve Que é uma música Que trouxe Fãs pro Kiss Porque é uma música Meio pop Meio com cara De Beatles Assim né Tem uma onda De letra mais leve E eu acho A letra dela Uma letra Que agrada Muito as damas Porque é meio Que o cara Tá lá trabalhando Num momento de concentração E a esposa dele Tá lá A namorada dele Tá lá chateada Porque ele não Tá vindo pra casa E ele tá ali Com todo carinho Falando Olha Eu tô trabalhando Aqui Não fica triste não Então é uma música Que traz um carinho Uma coisa carinhosa Então eu acho Que as mulheres Adoram essa música Mesmo sendo uma música Meio fora da caixa Ali pro disco Eu acho Que é uma música Que com o público Feminino Teve importância enorme Agora Clarinha Olha só Segundo Segundo aqui Os depoimentos Do Kiss Por trás da máscara Essa música Beth Ela se chamava Back O nome original dela Era Back E aí O Peter Cris Segundo ele Ele levou A música A música Para os caras E aí os caras Começaram a sacanear ele Porque falaram Pô Back Mas que que é isso Cara Aí ele falou assim Ah uma música Chamada Back Aí os caras Que porra é essa É alguma coisa Sobre o Jeff Back Aí ele falava assim Não É sobre uma garota Chamada Back Aí o O Dini falou assim Cara Eu acho que você Deve trocar o nome Para Back Que aí vai ficar Explícito Que é pra uma garota Sim E aí o O O Bob Ezrin É E aí o Bob Ezrin Falou que Que a melodia Era boa E reescreveu a letra Com ele Né E aí ficou Beth E aí o Os caras falaram Não beleza Vamos Vamos tocar Ah e tá E o Bill Alcoyne Ele fala Que o Paul e o Dini Eles queriam tirar A música do disco Eles não queriam Que essa música Nasse É Depois que ficou pronta Eles não queriam E aí o O Bill Alcoyne Falou Não cara Eu sei que ela Não é necessariamente Assim uma Uma música do estilo Do Kiss Mas tem uma letra Bem rock and roll E ela vai ficar no disco E aí os caras Contestaram ele E tal Ficou aquela briga Mas a música Como a gente bem sabe Acabou Acabou indo pro disco Tem várias músicas Os próprios caras Rejeitavam O próprio Living on a prayer Bon Jovi não gostava É O Bon Jovi não queria Que a música fosse pro O que mais Teve alguma coisa Do Aerosmith também Acho que a própria Dream On Foi rejeitada Por parte da banda I Remember You Do Skid Row Também era uma música Que a própria banda Achava que não Nada a ver botar E aí foi o empresário Que falou Não Vamos botar sim Então vários Ah eu lembro disso Eu lembro disso Na verdade Na verdade Essa do Skid Row Eu lembro Eles gravaram I Remember You Não queriam botar no disco E na época Na época Foi até o empresário O que é o empresário Do Keys hoje O Doc McGee Ele ouviu Ele falou Não cara Isso aí tem potencial Pra ser um hit Essa música vai entrar No disco sim Eles falaram Não isso aqui não vai tocar E tal E segundo o Sebachambar Que ele Viu potencial na música Que bom que alguém Interferiu Porque imagina Vários clássicos Engavetados De músicas Que trouxeram público Para as bandas Verdade Cara Verdade Nem sempre a gente Está certo Sobre o que a gente Está fazendo Às vezes ouvir os outros Vale a pena Vale com certeza Bom e aí o Dini Relata que o Bob Ezrin Ele estava fazendo Lá uma gravação Estava tocando E aí ia rolar Um fade Na faixa E aí ele achou Que já estava bom Parou de tocar Ele falou Que o Bob Ezrin Deu um espor Assim retumbante Nele E aí ele ficou Até assustado Assim O Bob Ezrin Veio igual um cavalo Para cima dele E ele falou assim Olha Você nunca mais Pare de tocar Enquanto não for Mandado Pois é Sim senhor Mas ele falou Que ele gostava Ele gostava Do posicionamento Do Bob Ezrin De manter as coisas Ali no eixo O Bob Ezrin Parece que ele Tinha uma cabeça Mais alinhada Com o Dini Com o Paul Que são muito focados Então aquilo Dali para eles Foi uma coisa Encontrar um cara Como eles Vamos trabalhar E o Ace Que era mais light O Ace também Relata Nesse livro Que você mostrou Que ele estava Numa fase Que estava usando cocaína Indo para a noitada Ia para a boate Passava a noite Claro E aí ele virava E falava assim Ah não gravar solo não Ah deu barulho aí De sei lá De pulseira Não sei o que E aí o povo falava Não tem que gravar de novo Não você é rock and roll Ah tem esse detalhe também Clarinha Que você falou realmente Com perfeccionismo e tal Clarinha Agora você falou Lembrei O Ace ele queria gravar Muitas faixas Ele queria gravar Ele estava com os anéis Estava com aquelas Conceiras de metal E aí fazia o barulho O barulho dos anéis Batendo e tal E aí o Bob Edge Que porra é essa Cara Tu tá maluco Tira esse negócio aí Para gravar ele Não Mas Não cara Isso aí vai dar Interferência aí Não vai ficar legal Não mas é rock and roll Não sei o que Não rock and roll Porra nenhuma Comigo não tem essa porra De rock and roll não Pois é Mas isso daí é elementar Porque se o cara Faz uma emenda De um solo com o outro Tu não tem corrente Tu não tem corrente E vai ficar tosco Claro Claro Isso aí é Isso é óbvio Só o Ace Freire Que não enxergava isso Eu acho que os dois Já deviam estar de saco Cheio um do outro Aí começa aquela picunha De implicar com pequenas coisas Mas o Bob Ezrin Nesse caso Ele tem razão Eu lembro que isso foi relatado Pelo Ace Tem nesse livro aqui Inclusive Relatos sobre isso Mas nesse caso Especificamente Já devia rolar um ranço Mútuo ali Mas nesse caso ali O Bob Ezrin Tem toda razão Sim Com certeza Agora Clarinha Vamos falar da Da capa do Do Destroyer Te agrada essa capa? Pô Eu acho essa capa linda Sensacional A capa clássica Capa clássica É E essa capa aqui O melhor favorita Do que seja essa Aliás Aliás Deixa eu mostrar A galera que me acompanha Que acompanha o canal Já viu Mas ali o bandeirão Ali do Destroyer Esse bandeirão Inclusive Já me acompanha Há anos Tem esse Esse bandeirão Do Kiss Há muitos anos Até perdi as contas De quantos anos Eu tenho essa bandeira Do Kiss Eu tenho um posterzinho Também menor ali É Estou vendo Estou vendo Estou vendo E essa capa Não foi a primeira A primeira foi feita Uma outra Essa capa aqui Ela foi Ela é obra De um artista Chamado Ken Kelly Né E aí o Ken Kelly Ele fez A capa Que na verdade Acabou se tornando A capa Do Do remix Do Destroyer Né Do Que foi batizado De Resurrected Que veio Em 2012 Que é essa capa Aqui ó Essa capa Aqui Depois eu vou botar Na edição Eu vou botar Grande aí na tela Essa capa aqui Essa capa aqui É a concepção Original Só que teve um problema Aqui eles estão Com as roupas Do Kiss Alive Isso Né O figurino é diferente Se a gente comparar Aqui ó Foi feito Depois Eles encomendaram Essa roupa Do Destroyer Depois da turnê E a Casa Blanca Quando viu O primeiro O primeira capa Achou que Aquilo dali Podia ser interpretado Mal Que tinha uma cidade Ali destruída Exatamente Aí encomendaram O outro E o pintor Inclusive fala assim Pô Pra mim foi show de bola Porque aí Me pagaram de novo Aí eu fiz Recebeu duas vezes Fez muito mais rápido Pintura óleo Ele disse que aí O primeiro Deu mais trabalho O segundo Ele só Fez bem mais rápido Né Porque já E cara Vamos falar Inclusive Pode ser Cara Que eu esteja Falando uma grande Besteira Mas Eu olhando assim Me parece que está Até mais detalhada Essa capa do Resurrected Mais detalhada? Se a gente fosse A arte maior Eu poderia avaliar melhor Mas eu acho que ela está Até mais detalhada Essa aqui Ela está mais detalhada? É Eu acho que ela está Mais detalhada E aí tem o O verso da capa É isso aqui ó Que é o logotipo O logotipo Do Kiss Army Escrito Shout out loud E aí depois Na versão final Acabou virando Essa aqui Que a gente conhece Bem Eu acho Essa capa Mais bonita Do Kiss Ela é sensacional Cara É uma das minhas Preferidas também Eu gosto muito Da capa do Eu gosto muito Da capa do Rock and Roll Over Também Que é essa aqui Que eu tenho tatuada Também é uma capa mania Acho muito legal E gosto muito Da capa Gosto do Destroyer Do Rock and Roll Over E gosto muito Do Love Gun Também Que é o mesmo artista É o mesmo artista É O mesmo artista Tem umas capas legais Então vamos lá Vamos adiante Ah então vamos falar Aqui A gente teve aí No aniversário De 35 anos Do Destroyer A gente teve Essa versão aqui Essa versão aqui Cara Tu acredita Clarinha Que eu nem sabia Que tinha saído Isso aqui É mesmo E aí eu tava Eu tava lá nos Estados Unidos Em 2014 Numa das minhas viagens E aí eu Tava lá fuçando Numa loja daquelas E achei isso aqui Cara Aí eu falei Cara O que que é isso Aí eu vi lá Que era Remixado Aliás Olha o CD Que legal Clarinha É uma É uma Uma reprodução De um vinil Que legal Que lindo CD preto Muito bom Bonito mesmo Legal né Bonito mesmo E essa etiqueta Da Casa Blanca É Porque eles reproduziram Eu tenho O Dress to Kill Que tem a etiqueta Da Casa Blanca É uma etiqueta Mais begezinha Não é Que é essa não Do Destroyer Mas muito legal E aí Clarinha O que que aconteceu Aí eles lançaram Eles lançaram Esse Esse remix Né Do Do Destroyer E realmente Dá pra você Dá pra você ouvir Uma Umas diferenças Inclusive Antes da gente gravar Eu escutei Na íntegra Ambos os álbuns Tanto o Destroyer Como O remix Você percebe As diferenças Tem alguns detalhezinhos Ali que ficam Bem Bem notórios Em 2019 Eles relançaram Essa Essa versão Aí Com Em vinil Com vinil Laranja Translúcido É mesmo? É Em 2019 Entende colecionador Né Eu acho que Esse remix Tem uma coisa Que é bem diferenciada Do original Que é O panorama Dos efeitos Sonoros Eles realmente Mexeram nisso Quando você Escuta o remix O panorama De efeitos sonoros É muito mais Assim Espalhado Aquela coisa Do Detroit Rock City Que é O cara sai Você vai ouvindo Um barulho O cara tá saindo De casa ali Houve uma louça Sendo lavada ali Uma notícia No rádio Liga o carro Bota uma música Pra ouvir A gente vai ouvindo Os carros Passando E aí você vai Eu acho que o panorama Ficou muito mais Distribuído Nesse remix Do que no original E cara Agora você falou Da Detroit Rock City Que coisa curiosa É o cara Indo pra um show De rock O cara sofre Um acidente E ele morre Pois é Mas assim Se você reparar bem É um déjà vu Porque se você reparar Na notícia Que tá dando No rádio A notícia Tá dando Notícia do acidente Sim Tinha um cara Dirigindo Na contramão Bateu num caminhão E aí o cara Foi encontrado morto Mudou de caminhão E aí eu tive que ouvir Assim Lá pela terceira vez Eu ouvi Peraí Deixa eu ouvir Essa notícia Ele já tá avisando E o E o Bob Ezrin Ele gravou Uma série de efeitos Pra dar esse som Do acidente Inclusive Vidro quebrado Sendo varrido Que coisa Que coisa cara Sensacional Eu só não lembrava É legal Agora Clarinha Olha só Eu não sei se você sabe O Destroyer Na época do lançamento Os fãs Não vou dizer Que rejeitaram Mas os fãs Meio que deram uma Deram uma contestada No Destroyer Falaram tipo Porra Que que é isso aí Cara Acharam estranho Acharam estranho Porque é um som Muito diferente Como eu já falei lá No início do vídeo É um som Muito diferente Dos três primeiros Álbuns do Keys Que era aquela coisa Mais crua Né Sem muito acabamento E o Destroyer Não cara Você vê que é uma coisa Mais esmerada ali Né Bem trabalhada Os caras tiveram Um cuidado Eles usaram coisas Que eles nunca tinham usado Né cara E a gente tá falando De 1976 Né Então os caras Piano Coro Que porra é essa Tinha uma implicância Tinha essa implicância De que porra é Tem até hoje É até hoje Né Tinha É tem até hoje Mas acho que era Nessa época Tinha uma coisa assim Pô piano Eu sei que assim Se você procurar Até documentários De gravações de disco Se você pegar Por exemplo O primeiro disco Do Vini Vincent Invasion Perguntou assim Tem teclado no disco O cara Teclado Tinha um pouco Essa coisa de Uma implicância Você vê Hoje em dia Se você pega uma banda Você tá acostumado Com um determinado Tipo de som E essa banda De repente Coloca outros elementos Tem muitos fãs Que já torcem o nariz Né cara Tem Tem sim Então isso aí Rolou Isso rolou na época Mas mesmo assim O álbum Vendeu bem Ele foi lançado No dia 15 de março De 76 Em abril Ele já era Certificado Disco de ouro E inicialmente Ele vendeu 850 mil cópias Nos Estados Unidos É muito disco Clarinha É bastante coisa Em comparação Com os três primeiros Ou com o próprio Alive Ele vendeu mais Que o Alive Não Ele não vendeu mais Que o Alive O Alive vendeu Na época Agora de cabeça Eu não vou saber Te falar Mas eu acho Que ele vendeu Um milhão de cópias Em pouco tempo Mas cara É uma É uma marca assim Absurda Cara Era muito disco Para uma banda de rock Era muito disco Pouco tempo Pouquíssimo tempo Mas teve um lance Também dessa época Ter tido o lançamento Dos quadrinhos Não teve? Ou foi posterior a isso? Eu acho que foi posterior Clarinha Não estou me recordando agora Mas eu acho que foi posterior a isso Negócio de que De que tinha sangue Dos caras Na impressão Isso aí foi É Na verdade Eles tiraram uma gotinha ali E botaram num tonel gigante Que aquela gotinha de sangue dele Se perdeu Mas simbolicamente Era o sangue dos caras ali Misturado na tinta Dos quadrinhos Sebastião até fala Que ele comprou E ficou Caraca Tem sangue dos caras Aquilo para o mercado Era uma assurtação total Teve todo o marketing Envolvido nesse sentido Agora Clarinha O Kiss Ele ficou Em 11º lugar Da Billboard 200 Com o Destroyer Né É E aí os três primeiros singles Shout It Out Loud Flaming U The Tri-Rock City Naufragaram Sabia disso? Eu soube que Que o Beth Ajudou a levantar o movimento É O que levantou o disco Foi Foi Beth Pois é Quem diria, né Tocou em rádio Foi sucesso Assim Monstruoso, né Que abriu também Para rádios que não tocavam Rock, né Verdade Através dessa balada Agora Passados aí Tantos anos O O Destroyer Ele já é Considerado Um álbum clássico Né E tá aí Na lista aí De vários sites De De metal E de Várias revistas E aí Entre essas listas A gente tem aí Ele tá listado É No número 36 Da revista Krang Como Posição 36 Dos 100 melhores álbuns De heavy metal De todos os tempos Heavy metal E ele E ele tá No número 489 Da lista Dos 500 melhores álbuns De todos os tempos Da revista Rolling Stone Lista essa De 2012 E também É Em 2006 Ele entrou No Na posição Número 60 Da revista Guitar World Como Os 100 melhores Melhores álbuns De todos os tempos E aí Tem várias outras listas aí Que o O Destroyer Figura também Clarinha Então pra gente Finalizar esse Esse vídeo aí Essa comemoração Aos 45 anos De Kiss Destroyer Me diga aí Quais são as suas Faixas favoritas Bom Shout it out loud Eu acho que é a minha Faixa favorita do disco Eu acho que é uma faixa De empoderamento Pessoal É tipo assim Você que tá aí Borocochô Jogado aí Entendeu Não se deixe Ser tratado mal Levanta Acorda Teus vizinhos aí Vão começar uma festa É meio que Né Cara Essa faixa aí Essa aí O cara pode O cara pode dispensar O Life Coach Né cara Escuta essa faixa aí Que você já Tipo assim Entendeu Toma um banho de lá E vamos embora Eu acho que ela tem Essa vibe A Detroit Rock City Também acho uma faixa Maravilhosa E deixa eu ver A God of Thunder Também adoro Adoro Acho que é uma faixa Diferentona Com uma pegada Meio Hendrix É interessante Uma coisa que o Paul Stanley Fala Que o Paul Stanley Diz que essa faixa Representa O que ele Ele pensou Num riff E conseguiu tocar Um riff mais simples Então ele disse Que foi uma representação Assim de Na concessão ali Do que tá na cabeça dele Com o que ele conseguia tocar Então eu acho que Ela é interessante Pra esse aspecto também Acho que são essas Essas três Clarinha Vou te falar uma coisa Pra mim O Kiss Destroyer Ele está No meu Está no meu Top 5 do Do Kiss Aliás Se você quer saber Qual é o meu Top 5 do Kiss Vou deixar aqui No card Pra vocês Cliquem ali No card Que vai tá ali O meu Ali no cantinho O meu top 5 Pra você descobrir A posição Do Destroyer No meu top 5 Eu vou só falar Uma coisa O Destroyer Pra mim Ele é quase Quase retocável Quase retocável Quase perfeito Só tem Uma faixa Que eu realmente Não curto Não curto Que é a faixa Sweet Pain O restante Cara Eu curto Todas as faixas É como você já falou Porra A mensagem Que tem ali Na própria Na Shout It Out Loud Shout It Out Loud E na Great Expectations Também Que é uma faixa Pra você Então assim Cara Curto muito Agora as minhas preferidas Detroit Rock City Great Expectations Flaming Uve E Shout It Out Loud São as minhas favoritas Mas gosto do álbum todo Com exceção Da Sweet Pain Que eu acho Ela meia boca Mas o restante Cara Pra mim É excelente Excelente Tem uma faixa Que eu gosto bastante Também Que é uma faixa Meio maluquinha Que fecha o álbum Que fecha o álbum É a Do You Love Me Ou você tá A Rock and Roll Party Que foi meio que uma faixa Que foi colocada no final É Aquilo ali Eu nem considero Aquilo ali Eu nem considero Por anos Eu considerei Aquilo ali Uma extensão Da Do You Love Me Nem sabia que era Uma faixa à parte Pois é Eu acho que Quando saiu a prensagem Ela não saia Como uma faixa Ela saia como Tipo um brinde Pra quem ouvia Até o final Exatamente Exatamente Porque se você pega o vinil Não tem ela listada É Eu acho que É só Do You Love Me Agora no CD Não Nem no CD Não tem Clarinha Nem no CD Nem no CD Mas se você pega no Spotify Tem lá Rock and Roll Party Mas no CD Não tem Essa faixa Ela foi criada Pelo Bob Como uma intenção De fazer um fechamento Auditivo No que você tá ouvindo o disco Então eles pegaram Um coro De Great Expectations Viraram do avesso Então ele tá assim De trás pra frente E foi misturado com várias fitas Do Alive E aí no final Aquilo vai se desenrolando E você consegue ver o pulsando E falando com a plateia This is a really rock and roll party Não sei o que é Então eu acho que assim Quando acaba Do You Love Me Acaba o porradão E ela vai meio que É como se você saísse de uma meditação Ou como se você acordasse de um sono lentamente Quando você acorda de um sono Você não quer acordar assim Acorda Filha da puta Não Você abre o olho Então eu acho que ela tem essa função interessante Eu acho que é Fecha o disco E fecha a sua meditação De tá ouvindo o disco Eu acho legal isso Agora posso te revelar uma coisa, cara? Eu acho que eu só escutei isso aí Uma, duas vezes Depois eu sempre Ah, pô Tá, acabou Do You Love Me Tchau Isso aí é Isso aí é do momento que você tá ouvindo Bob Ezrin Bob Ezrin viajou muito, cara Pra mim ele fumou muita maconha Viajou muito O Paul Stanley Acho que o Bob botou isso Porque queria prolongar o disco Alguns segundos Porque é um disco curto Tem 30 e poucos minutos É, 34 minutos É, realmente Não, eu não Essa é a duração ideal no disco Eu acho que mais do que 45 minutos A pessoa não assimila Fica complicado de você assimilar, realmente Acho essa duração excelente Entendeu? Porque aí você ouve numa sentada só E assimila tudo E encerra a audição numa sentada só Eu acho perfeita a duração Verdade Bom, galera Os contatos da Clarinha Estão aparecendo aí na tela Você que quiser fazer aula de canto com a Clarinha Dá uma conferida aí A Clarinha tem também uma banda tributo aos Kid Bro Que também está aparecendo aí O Instagram na tela pra vocês Então, acessem lá Wild Guns Certo, Clarinha? Wild Underline Guns Lima Clara E limaclara.vocalcoach Falar pra ir pro podcast, né? É Estamos lá no Spotify Aliás, os vídeos que eu fiz com a Clarinha Olha só, tem um que ainda não foi Que vai em breve Nós fizemos Podemos revelar qual é, Clarinha? Quer revelar qual é? Uma dica muito rápida assim Só pra quem sabe, né? Aí, ó Ó, ó Em breve, em breve Em breve vai ter o vídeo E vai estar lá no Spotify também Então, você que gosta aí do formato podcast Nós estamos lá no Spotify Clica lá Rods Online no Spotify Tem todas as nossas lives Todos os discos comentados Tá tudo lá Pra você poder ouvir Enquanto você dirige Enquanto você arruma a sua casa bagunçada Você vai poder escutar o Rods Online também E estamos no Instagram Está aparecendo aí na tela E está também na descrição deste vídeo aí Clarinha, mais uma vez Obrigado pela parceria Obrigado aí pela sua presença Seus comentários Galera Se você não é inscrito no canal Por favor, se inscreva Deixa aquele like maroto aí pra mim Pra Clarinha E pros 45 anos de Kiss Destroyer Certo? E a gente volta Numa próxima oportunidade Um abraço a todos Valeu Fomos E a gente volta 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 E a gente volta